E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui com o meu amigo... Abner. Abner. Natural do Pará, na Amazônia. Pará, Pará. Na verdade eu tava pedalando aqui, chegando em casa depois do trailer, encontrei ele com mochila, com bicicleta carregada, e falei, cara, esse camarada aí é ciclo viajante, o ciclo turista. Conta a sua história aí pra gente um pouquinho, garoto. Eu sou natural de Belém do Pará, saí de lá um ano, dois meses atrás, e parei aqui em Colatina. Já viajei, ia ser o vigésimo primeiro estado. Um ano e três meses praticamente na estrada, cara. Eu falei até com ele, bicho, eu tenho uma inveja boa, que eu sou louco pra fazer esse tipo de coisa também. E a gente parou aqui pra tomar um cafezinho, bater um papo, e tô de ciclista, é irmão, é parceiro, e é isso aí. Meu irmão, cara, a satisfação mesmo contra a gente. É muito satisfação. É demais. Valeu, gente, abraço. E aí E aí E aí E aí